Olá, a violência obstétrica ainda é uma presente violação à qualidade da saúde de milhares de brasileiras. Ela pode ser caracterizada pela restrição de direitos garantidos por lei a gestantes, como a presença de um acompanhante na hora do parto, por exemplo. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra a iniciativa de professores e alunos do Centro Universitário Franciscano para combater este problema. Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo e que foi divulgada este ano, revela que uma a cada quatro gestantes que realizam o parto normal sofre de violência obstétrica no Brasil. O assunto mobiliza profissionais que atuam nas maternidades de hospitais públicos. Em Santa Maria, a violência obstétrica foi tema de um evento entre profissionais do Hospital Casa de Saúde, professores e acadêmicos do curso de enfermagem do Centro Universitário Franciscano. Angélica está se preparando para a chegada do Antônio. No oitavo mês de gestação, ela foi mais uma vez até a Casa de Saúde saber como vai a saúde dela e do bebê. Os exames são feitos pela Andressa, enfermeira obstetra da Casa de Saúde, e pela Mariane, que é enfermeira residente da obstetrícia. O curso de enfermagem da Unifra foi o primeiro do sul do país a implantar a residência obstétrica. Foi no ano de 2013. Atualmente, 11 enfermeiras atuam aqui no Hospital Casa de Saúde. Eu acho que é bem importante porque é a gente que acompanha elas durante todo o trabalho de parto, a gente acompanha elas, né, porque a gente trabalha bastante com a residência com evidências científicas. Então, a gente está estudando e se aperfeiçoando para fazer o melhor atendimento para as pacientes. Foi o que buscou os dois encontros na Casa de Saúde, na plateia profissionais do hospital, professores e acadêmicos de enfermagem da Unifra. A gente quis trazer essas discussões com diversos profissionais, né, médico, psicólogo, enfermeiros, para a gente poder discutir de uma forma mais ampla, para estar trazendo para Santa Maria essa reflexão sobre o que é uma violência obstétrica, como que ela acontece. Veja alguns casos, ignorar a queixa de dor, deixar de informar a paciente sobre procedimento realizado, negar atendimento, agredir a gestante verbalmente ou de forma física, fazer frequentes exames de toque, realizar grandes episiotomias, que são cortes para aumentar o canal de parto e ainda fazer cesáreas desnecessárias. Atenção também para outros casos que ocorrem de forma indireta. A violência obstétrica, ela é bastante ampla, né, porque ela abrange não só a gestante ou a parto oriente, mas também o seu bebê, né, a família que está incluída nesse processo ou acompanhante. As discussões reuniram cerca de 60 profissionais e ainda uma representante de Santa Maria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Através dessa reflexão, dessa educação permanente, tu consegue não permitir que aconteça violência obstétrica. Então é uma mudança de paradigma, é uma mudança para um parto humanizado, permitindo tudo o que é possível diante da situação, ou seja, busca o empoderamento, o protagonismo da gestante, da mulher, só que diante de uma segurança. Segurança que a Angélica já tem pelo apoio recebido da equipe. Como elas dão assistência psicológica também, porque chega as pessoas aqui com problemas, às vezes não só maternidade, sim psicológico, isso é muito importante. Então, na verdade, assim, é todo um processo, né, de cuidado humanizado que tem que ser prestado a essa mulher, sempre evitando a violência e incluindo as boas práticas obstétricas. A maternidade da Casa de Saúde possui nove médicos obstetras, dois pediatras, seis enfermeiras obstetras, 15 técnicos de enfermagem, além das 11 residentes da enfermagem obstétrica da Unifra. Em 2017, o serviço realizou até agora 432 partos normais e 105 cesarianas. E aí